Bem-vindo ao time, meu irmão! Que delícia com o style, ó! Música Música Lançamento oficial do Instituto aqui em Bahia Formosa, mais para os amigos e familiares que já estavam aqui presentes. Eu queria fazer algo grande, mas tudo que está acontecendo no mundo a gente achou que seria impossível, né? Então a gente fez isso um pouco mais reservado, mas assim usando as redes sociais ao nosso favor para divulgar e impulsionar esse nosso projeto. Eu estou amarradão de poder ter concluído esse ciclo com todo mundo que está ao meu lado. Campeão mundial precisa treinar, treinar e treinar! O Instituto só tem a crescer e agora é igual o Arthur. Em vez de treinar, é trabalhar, trabalhar, para fazer valer a pena. Agradecer, na verdade, a todo mundo. Isso realmente é algo grande, não é nem um título, nem um troféu, mas é algo que está pessoal, né? E poder ajudar as pessoas, poder, através do meu trabalho, conseguir melhorar a vida dos outros, né? Do próximo e agradecer a minha família pelo suporte desde o início. Minha avó está orgulhosa, né? Foi no lugar que ela morou e é isso. Espero que Deus possa nos abençoar. O chamado pelo campeão mundial não é toda hora que a gente é chamado por um campeão mundial, então, Natal é o destino. Começando esse pedido, ele já veio até aqui. Depois ele já veio até aqui. O estádio está muito aprendido, eu achei que o jogador é muito doido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí o pai vai botar pra cima da galera. Meu irmão, depois de muito tempo os caras conversando, a gente saiu uma parceria pesada aí, viu? Agora a energia veio do tourinho, papai. Tchau, tchau. Hello, 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 chamando o Italote, ídolo. Bem-vindo ao time, irmão. Muito feliz de estar te falando isso, mas bem-vindo a essa família aqui. Oh, que engraçado. Fala, champ. E aí, tudo bem? Quero te dar as boas-vindas ao nosso time, cara, a nossa família. Quero dizer também que você pode contar com a gente o que deve é, em qualquer momento. O que é isso? Coe está aí, ó. Quem mandou duvidar? Você mandou duvida pra tu ver? Duvida que eu vou ser campeão de tu pra tu ver? Hoje é a hora de colocar o adesivo na minha peste. Deixar o menino corpo. É isso. Obrigado, gente. Estou muito feliz, de verdade. Estou até nervoso agora que estou alinhando. Realmente admiro muito a marca e pra mim é um prazer enorme poder estar aqui hoje, né? Depois de muito tempo, de muita conversa. Mas no final tudo se alinhou. E estou aí na casa de vocês agora. Bem-vindo, Laura. Essa já vai pra Austrália comigo? Realmente! E em 2021, qual o seu maior objetivo? É, ser campeão do mundo novamente. E aqui, as unidades. Tudo bem, Laura? Tudo bem. Um prazer. Obrigado. Bem-vindo. Obrigada. Bom, então, Austrália vai ser a primeira competição que você ganha com o RECO. É. Você queria soltar. Não pressione. Não, uma não, eu quero uma ou duas. Eu sou o olho grande. É. Mas é isso aí. Aqui a gente só... Eu acho desafio. Só que era atleta grande. Bom, obrigado. Ganha tudo aí. E a gente, você sabe que está sempre acompanhando. Obrigado. E mandando o ano de ele. Obrigado. Alô! Bora, bora, gente. Nós estamos aqui. Vamos lá. Agora a França vai voar mais alto. Rapaz, você já voava sem. Imagina como. Aditivado. Caralho, a gasolina aditivada. Agora a França vai voar mais alto. Vamos lá dentro, mas tem a coisa do olhar mesmo. Negócio de modelo agora. Cai o cacho da Paraíba. Acabou, né? É o bolo? É o bolo? Beleza! Porra, tá vendo? Porra! Perceza. O dia inteiro te esperando. Sim. É uma missão do caralho. Não, eu deixei os caralho arrumando as pranjas. Falei, vai arruma aí que eu vou lá com a hora de logo agilizar. Vamos conversar aqui. Bora pra Austrália, porra. Não, bora pra Los Angeles, pra depois pra Austrália. É isso aí. Vamos que vamos, bro. A gente vai pra lá e depois vem pra cá. Pega esses dois. Rapidão, rapidão. Um, dois, e. São os responsáveis pelos meus voos, pelas minhas decolagens. Porque se eu não tiver prancha, como é que eu vou voar? Aí os dois, cara. Esse bota aqui, daí esse bota a prancha. Bora, bora, bora. São 16 pranchas, cara. E agora ele tá indo pra Los Angeles pegar mais 5 lá com o time. Vai com 20, 21 pranchas. Tranchas novas. Tudo novo. Style novo. Agora é a hora de mostrar pra que os meninos veio. Tem que brocar pelo menos uns dois aí na Austrália. Só esse? E aí, papo? Eu já deixei. A verdade. Eu amo, velho. Coitado, hein, cara. Parabéns, hein? Foda, né? Obrigado. Parabéns. Parabéns pelo patronovo, hein? Obrigado. Que mal. Que mal. Valeu, papai. Valeu, papai. Tchau.